Esse caso grave, nós precisamos destacar, não gosta, Adel, se é verdade isso aqui, vem cá. Chama o Adel, sei rápido, que você tá atrás da notícia 24 horas. Essa notícia, como é que o cara ama uma mulher, é isso? Isso, é informação dele. Ele amava ela, aí separa dela, volta e fura os dois olhos da mulher. Um já tá perdido, e o outro a metade tá comprometida, só que esse canalha já está preso. Ele se entregou à polícia. E um detalhe, a mãe dele entrou na justiça pra tomar a guarda do filho do casal. Isso é um animal irracional, vocês vão ver agora, inclusive a cara dele no balão geral, veja aí. Na delegacia da mulher de Goiânia, Wilson Bicudo da Rocha, de 30 anos, permaneceu o tempo todo de cabeça baixa. Questionado sobre as agressões praticadas contra a ex-companheira, Wilson ficou em silêncio. Ele escolheu justamente os olhos para agredir a Mara. Por que colocar pano na boca dela? O crime aconteceu no final de agosto, quando Mara Rúbia teve os olhos perfurados. Com a prisão temporária decretada pela justiça por 30 dias, Wilson estava foragido desde a época do crime. Segundo levantamentos feitos pela polícia civil, assim que ele teria agredido a ex-companheira, ele passou por várias cidades. E foi localizado numa fazenda no município de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. Ele estava na fazenda desde o final de semana. Os policiais chegaram até lá, onde Wilson estava, na segunda-feira à tarde. Ao perceber a chegada dos policiais, ele se embriou na mata e fugiu, indo em direção a Corumbá de Goiás, onde a família dele mora. Lá de Corumbá, ele procurou um advogado que negociou a entrega dele aqui na Delegacia da Mulher de Goiânia. Indiciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, Wilson nega que tinha a intenção de matar a ex-companheira. Não, eu não quis matar ela não. Jamais. Queria que ela morresse, jamais. A mãe do meu filho, eu quero que ela sempre, né, ajuda a cuidar dele, tudo. Ele ligou para uma amiga dela, dizendo, olha, vai até a casa da Mara porque eu acabei de matar ela, vai lá ajudar a sua amiga. Fez a mesma ligação do celular dela para o irmão da vítima, dizendo a mesma coisa, corre lá que eu acabei de matar a sua irmã. Então a intenção dele de matar a vítima ficou mais do que clara, a gente não tem dúvida disso. No mesmo dia em que o Wilson se entregou à polícia, Mara Rúbia foi parar no hospital, por causa de complicações dos ferimentos dos olhos. Ela permanece de repouso médico. Me dá a imagem disso aí, porque eu queria, não posso deixar de falar, na China, esse miserável estava fuzilado. Em 36 estados americanos, pena de morte, para quem faz isso. É só isso. O Brasil tem um Código Penal brasileiro de 73 anos. 513 deputados em Brasília, 81 senadores que não servem para nada. Não sabem, não está vendo a hora de mexer na nossa lei. Está todo mundo recebendo salário altíssimo, vivendo de mordomia e o povo entregue a esses monstros aí. Olha a cara desse bicho aí. Ah, na Argentina aqui do lado, ele já ia para prisão perpétua, pronto. Estados Unidos, cadeira elétrica. Para um miserável desse. É a minha opinião e acabou. Separou da mulher, deixa a mulher viver a vida dela, diabo, demônio. Está bom? Agora atenção, pobre de um fotógrafo aí, no Rio Vermelho, teve seu apartamento arrombado, levaram tudo dele. Marisol, conta essa história aí. O crime aconteceu neste prédio localizado no bairro do Rio Vermelho. Segundo testemunhas, dois homens entraram no imóvel e fizeram uma limpa. E olha só a situação aqui do apartamento. Está tudo revirado. Os bandidos levaram aqui, inclusive eu vou pedir para o nosso cinegrafista se aproximar agora da mesa aqui do proprietário. Eles levaram um computador, uma televisão e outros equipamentos eletrônicos. Agora, o que chama atenção é que não havia ninguém em casa no momento que os bandidos invadiram o imóvel. E quem percebeu toda a movimentação foi uma empregada do pai do proprietário, que mora perto daqui. Ela contou que viu dois homens deixando aqui o imóvel e pensou que eram amigos do Ricardo, que é o proprietário deste apartamento. A gente pode perceber que o apartamento está todo revirado, né? Pois é. Eu não estava na cidade, recebi a ligação do meu pai dizendo, tem uma péssima notícia para você entrar no seu apartamento. Foi um choque para mim. Eles levaram um computador, levaram HDs externos com imagens que eu vinha produzindo já, assim, ao longo de alguns anos, acho que cinco anos mais ou menos. Cerca de 20 mil imagens, fotos de vários trabalhos e que muita coisa não tem como recuperar, só estavam ali naqueles HDs. O Ricardo é fotógrafo, né? E você perdeu mais de 20 mil fotos. Foram cinco anos de pesquisa jogados fora, levados pelos bandidos. Pois é. Dois trabalhos muito importantes, inclusive um eu estou expondo agora. Eu estou expondo 30 fotos, essas 30 eu tenho material, outras 5 mil deste trabalho. Estavam no computador. Estavam no HD e foi levado. E um outro trabalho também que eu estou produzindo um livro, já com várias viagens pelo Brasil, assim, de... Fui para Manaus, para Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Brasília mais de uma vez. E que todo esse material que eu vinha coletando já ao longo de alguns anos, o que dói, na verdade, não é o que você pode comprar de volta. Televisão, esse tipo de coisa, você vai, compra outra, não tem problema. Agora, fotos feitas, é só aquele momento, assim, não tem como recuperar. Cartão vermelho para isso aí, né? Carinha, só tem ladrão nessa terra. E aí, cadê a polícia? Droga. Me dá aqui a câmera. Olha, segunda-feira agora, o balanço geral mais cedo, hein? 11h45, 15h para meio-dia. A gente começa o programa, porque a gente tem muita matéria e nós não estamos conseguindo atender a tudo. Mas, dia 25, agora, você não pode perder, hein? Agora é uma novela para ser campeã de audiência. Veja aí. Bruna morta, você tá ótima. Eu sou mesmo, sou minha mãe. Nem ouvi a história triste, porque eu tive que me arregar. Você vê que você era a mulher que devia estar a vida inteira ao meu lado. O que é que você contou para o Michele? Você acha que eu ia dizer que o filho mais velho dele, que ele acha que é só de adoção, é meu, não é ele? E o outro foi você que roubou de mim. Vai embora do Rio, mas vai logo. Bom, já sabe, 25, 10h30 da noite. Mais uma vez aqui no palco, Adriana Quadro. Vem cá, rapidinho, vamos lá. Cadê você? Liga o microfone. Cadê o microfone? Me dê esse aqui, tome esse aqui. Pronto, agora é comigo. Prontinho. Já tivemos uma rocha, agora tem pagode. Vou chamar a banda Playway. Tá fazendo... Vou chamar a banda Playway. Ted Ferraz. Vamos conhecer o Ted Ferraz. Banda Playway. Vai tocar. Cadê o Ted? Ted, Ted. Oh, tudo bem? Salve, rapaziada. Gostei do visual. Então tá certo. Vamos, então. De muito pagode. Salve, salve, rapaziada. Sociedade nos vai longe. Bota a mão em algum lugar. Isso vai. Chegou, chegou a banda do momento. E se apaga o vovô. Gostoso, gostoso. E se apaga o vovô. Como é que é, rapaziada? Olha. Outra novidade para todas as mulheres É o aquecimento novo O jogo vai começar Se pra cá, chama o chão Bota a mão em algum lugar E chacoalha o vovô. Ela pede, ela gosta, ela quer Senta, 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 senta. Praticando, senta, senta. O homem, o homem, o homem e o traçando. Ara, ae, ae. Praticando, senta, senta. A fase 3 é mais difícil. Eu vou te dizer qual é. Você vai me ser a bunda. Ei, rapaziada, todo mundo quer, vai! Vem, mexe a bunda, bate o pé, mexe a bunda. A bunda e bate o pé. Vem, mexe a bunda, bate o pé. O swing da bunda tá fazendo meu corpo balançar sozinho. Vem, mexe a bunda, bate o pé. Vem, mexe a bunda, bate o pé. Chegou. No final. Tomei, derrobei. Ei, 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 ei. Tomei, derrobei. Tomei, derrobei. Agora a bala tá baixinho. É isso e hoje. Tomei, derrobei. Tomei, derrobei. Tomei, derrobei. Tomei, derrobei. . 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 Chegou a fase final do nosso melhor bem Pra você vencer o jogo e tem a boa E tem a boa Eu te amo com essa S2, coração zumbustante E tem a boa e tem a boa Quem tá muito feliz Joga a mão no sol e faz barulho